Fala meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não for inscrito do meu canal, é só você clicar aqui embaixo e se inscrever, deixar o like e hoje eu vou querer conversar com vocês sobre o que que tá pegando, o que que tá acontecendo, como faço o vídeo pra vocês, eu tenho que influenciar vocês a tomarem muito cuidado e eu preocupo muito com vocês, é todo mundo que me acompanha e eu pensei em fazer trollagens, fazer algumas brincadeiras nesse caso de... sobre o coronavírus. Mas isso é muito, muito, muito perigoso, porque se eu fizesse uma brincadeira dessa, o que que ia acontecer? E eu tava pensando, é perigoso de eu atrair pra minha vida, pra minha saúde, eu não quero atrair isso. Eu vi vários vídeos de brincadeiras sobre isso, sobre essa doença, né? E tanto que tá escrito na Bíblia, eu não sei qual versículo que é, eu vou tentar colocar aqui pra vocês, que novas doenças irão aparecer. E o coronavírus é uma doença nova que veio que apareceu, né? E isso, eu tô falando isso pra vocês tomarem muito cuidado. Quem sou eu pra ficar julgando as pessoas que fazem vídeos sobre coronavírus, sobre essas coisas? Porque eu tenho meus erros, eu já fiz brincadeira, palhaçadas, que depois eu arrependi, mas dessa vez eu não vou fazer, eu não vou cometer. Mas isso que eu tô falando com vocês, esse vídeo é um pouco curto mesmo, só pra alertar vocês, tomarem muito cuidado, evitem toque, evitem abraços demais, porque qualquer coisinha de encostar, isso é muito perigoso, evitem muito contato físico, sabe? Tipo, conversa de longe assim, sabe? Porque não vai ser por ignorância, porque vai ser um ato de você estar se cuidando, um ato de você estar evitando essa doença. Eu fiquei com medo, mas a gente tem que orar, tem que pedir pra Deus, pra Ele afastar essas coisas ruins da gente, essas, sabe, essas pragas, enfim. Você tem, a melhor coisa que você faz é dobrar o joelho, orar, se tá te preocupando, sabe? Pede pra Deus afastar tudo mal, começa a conversar com Deus, se você tem medo, tá com medo disso, tá com medo desse trem aí, desse tal de coronavírus, cara, a melhor coisa que você faz é você orar, e conversar com Deus. Deus, tá acontecendo isso, tira esse medo de mim. E a gente não pode deixar essas coisas vencer a gente, porque isso quer dominar, isso quer assustar a gente. E o inimigo quer deixar a gente pra baixo, quer deixar a gente preocupado. A gente não pode deixar essas coisas afetar a gente. Vamos orar por esse país, vamos olhar pro mundo inteiro, porque isso tá muito perigoso, isso é muito, sabe, qualquer coisa, pá, já, 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 sabe, já pega. É muito, muito, muito forte isso. Eu fico encabulado como que as coisas, como as coisas vêm aparecendo, vêm acontecendo. Eu não tenho tanto conhecimento, mas eu tô aprendendo, qualquer produto, até um produto que vem da China, dependendo se você encostar, qualquer coisa que você pega. Isso eu não sei, porque o povo tava comentando até aqui em casa. Mas é isso. Tomem muito cuidado, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a família de vocês. E, cara, se você tem medo, só dobra o joelho, entra no seu quarto hora, pede pra Deus tirar esse medo. Não precisa ficar preocupado demais, ou você, não precisa ficar muito preocupado, porque isso vai acabar, o milagre vai acontecer, vai sumir essa fase. Mas, eu creio que isso é uma resposta dos fins dos tempos. É Deus dando uma resposta que Ele tá voltando. Cada dia que passa, vem acontecendo uma coisa atrás da outra. Vocês já pensaram nisso? Acontece uma coisa lá. Aconteceu, que nem aqui na minha cidade, eu moro em Belo Horizonte, aconteceu aquela chuva, aconteceu muito desastre, muita coisa foi destruída. Aí, o que aconteceu? Veio coronavírus também. Sabe, é uma coisa, vem acontecendo só coisa ruim atrás da outra. Isso que me preocupa muito. Não me preocupa mais, mas me preocupa, porque Jesus tá voltando, e a gente tem que, tem que seguir. Isso que me preocupa, que, cara, se eu estiver fazendo alguma coisa que não tá sendo da grada de Deus, Deus, o que que eu posso mudar? Mas isso é uma resposta. Eu creio que é um sinal que Deus pode estar voltando, que tá avisando. Ele serve até de alerta, pra alertar a gente a buscar ele mais. Às vezes, cara, é um aviso, entendeu? Mas é isso, tome muito cuidado, que Deus abençoe a vida de vocês. E, tamo junto. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o like. Se você não for inscrito no meu canal, é só você clicar aqui embaixo, aí se inscrever. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.